Meu parceiro de concentração e graças a Deus foi merecedor pelo gol de hoje. Fico feliz de poder estar ali na minha posição de origem, de poder ajudar o Corinthians a conseguir os três pontos. Se puder dar continuidade ali, eu quero, lógico, mas eu deixo sempre bem claro para o Fábio que eu quero estar em campo, quero estar ajudando. Se for de centroavante, lado do campo, no segundo tempo ele me chamou e perguntou se eu aguentaria fazer aquele corredor ali na metade, mais ou menos, no segundo tempo. Eu falei que não tinha problema nenhum porque eu quero estar ajudando sempre e graças a Deus hoje fomos felizes no resultado e conseguimos uns três pontos importantíssimos. Eu sei da qualidade do Jadson e principalmente esses cruzamentos, esses passes, que eu não vou dizer os cruzamentos, ele tem um excelente passe, uma excelente visão de jogo. Ele colocou muito bem a bola ali no segundo pau, fui bem na leitura do posicionamento e consegui tirar bem ali. Eu não imaginava que eu conseguiria tirar tão bem do goleiro e eu sabia que se a bola pegasse no chão o goleiro teria dificuldades, foi o que aconteceu e ela acabou morrendo lá no cantinho. Jogo difícil, a nossa equipe sabia que era preciso conquistar os três pontos aqui. Acho que a equipe conseguiu fazer um jogo consistente, acho que o objetivo foi alcançado, que eram os três pontos. Aí subimos um pouco na tabela e não distanciamos tanto dos primeiros colocados. O Love, ele facilita sim, é um jogador que a gente se entende no olhar, né? Então ele já sabe como eu penso, eu sei como ele pensa. A gente tenta fazer as jogadas durante os jogos. Claro que não vai acertar todos, mas a gente sempre vai estar tentando ajudar um ao outro. pouco tempo, mas fico feliz de poder voltar a atuar e poder correr sem dor, sem nada. E mais feliz ainda pelo que a equipe apresentou hoje. Conseguimos que era o mais importante da vitória. Agora voltar para casa e descansar que a gente tem uma grande batalha pela frente pela Sul-Americana. Fiquei um pouco ansioso sim, senti um pouco a falta de ritmo porque é muito difícil ficar, porque acho que se não me engano quase um mês sem atuar. Mas é isso aí, ganhando, entrando aos poucos assim para ganhar o ritmo e procurar aproveitar as melhores oportunidades quando tiver.